A arrancada é boa e pode ser perigosa. Olha o gol aí, pegou no travessão e foi para lá dentro. Gol! E quando toca no travessão antes de entrar, a gente tem que perdoar o goleiro, Caio. Não dava pra ele não, Thiago. A bola foi completamente fora do alcance.